Alô meu menino prodígio Chama, vai, uou É pra tocar no quaredão Isso é pegada de rock Cantar com o sentimental baixinho, baixinho Tu sabe não vai demorar Pra gente se encontrar e se amar de novo Nosso segredo eu sei guardar Quero continuar, esconde novo Eu vou na sua casa de madrugada Vou para o chão, luz apagada Dois loucos de prazer Me pede novo, faço com gosto Pego juízo, uma noite é pouco Quero todo dia com você Se a pele arrepia e o bem caixa Não tem pra lhe correr, é melhor se render A gente faz amor, a vontade não passa Tu acha que é o quê? Não preciso dizer Hoje se a pele arrepia e o beijo encaixa É melhor se render A gente faz amor, a vontade não passa Tu acha que é o quê? Não preciso dizer Soca e dá pra eles Tô amando você Joga a mãozinha Sérgio Alves Baixinho Baixinho Tu sabe não vai demorar Pra gente se encontrar e se amar de novo Nosso segredo eu sei guardar Quero continuar escondido do povo Eu vou na sua casa de madrugada Roupa no chão, luz apagada Dois loucos de prazer Me pede novo, faço com gosto Pego juízo, uma noite é pouco Quero todo dia com você Oi, se a pele arrepia e o bem encaixa Tão tempo de você É melhor se render A gente faz amor, a vontade não passa Se a pele arrepia e o beijo encaixa Tão tempo de morrer É melhor se render A gente faz amor, a vontade não passa Tu acha que é o quê? Não preciso dizer Tô amando você Narciso do acordeão É sim Isso é pegada de vaqueiro É João Gomes, viu? Isso é pegada de vaqueiro Quem gostou dá um gritão aí pra gente